Os corpos já foram levados inclusive para o IML de Lusiânia, onde a família pode já fazer a retirada e o enterro, o sepultamento dessa família. A confirmação chegou ontem pelo IML aqui de Goiânia de que os quatro corpos encontrados carbonizados numa rodovia estadual em Cristalina se trata então de Elisamar Silva de 37 anos e dos três filhinhos dela, os gêmeos Rafael e Rafaela de 6 anos de idade e o pequeno Gabriel de 7 anos de idade. Foi um trabalho complexo realizado com maestria pela equipe do IML aqui de Goiânia que concentrou essas informações e eu vou conversar justamente sobre isso com a Larissa Andrade que é perita criminal e esteve aí à frente também atuando nesse trabalho de alta complexidade. Lembrando, Loares, que foi um trabalho muito rápido, né Larissa, porque a previsão inicial era de entregar esse resultado em duas, três semanas mas eles conseguiram trazer esse resultado então, que inclusive corrobora com as investigações, contribui com as investigações na mesma semana em que receberam o material. Larissa, explica pra gente como é que foi essa análise de DNA, inclusive foram duas etapas, primeira a análise de DNA e depois da arcada dentária. Explica pra gente, boa tarde pra você. Boa tarde. Bom, então os corpos que vieram para o IML, eles primeiro foram necropiciados para poder fazer a coleta dessa amostra biológica. Essas amostras biológicas, elas vieram para o laboratório de DNA, essas amostras desses quatro corpos carbonizados e a partir dessas amostras a gente fez a análise. De forma paralela, o pessoal de Lusiana coletou as amostras dos familiares de Elisamar e trouxe essas amostras mesmo dia pra gente. Então aí a gente, nós realizamos então o confronto das duas, né, dos cadáveres que a gente tinha junto com os familiares na tentativa primeiramente de identificar Elisamar. Quando a gente identificou o Elisamar, a gente partiu pra identificação das outras três crianças, né, dos outros três corpos, identificado como os três filhos dela. Bom, a limitação do DNA veio pra diferenciação dos dois meninos, né, e aí nós conseguimos identificar que ali haviam três filhos de Elisamar, dois meninos e uma menina. Essa informação a gente passou de pronto pro IML. E o IML, diante disso, passou então pra poder diferenciar quais seriam os dois meninos, né, o Gabriel e o Rafael. Passando, tendo o pressuposto de que eram dois filhos geneticamente, de mesmo pai e mesmo humano. Analisando a dentição das duas crianças, ele pôde fazer então a individualização de quem seria o filho mais velho e de qual era o filho mais novo. E aí a gente partiu pra identificação e individualização dos quatro corpos. Foi um trabalho complexo pra vocês, que envolveu inclusive uma equipe especializada aqui do IML. Sim, com certeza. É um homicídio que envolve várias vítimas ao mesmo tempo, principalmente com vínculo genético, né, entre si. Sempre torna esse trabalho um pouco mais dificultoso. Além de ter a questão da carbonização, né, que acaba complicando um pouco mais o trabalho. Agora, existem ainda dois corpos a serem identificados que foram encontrados em UNA e Minas Gerais, que inclusive vocês estão fazendo em parceria com a IML de Minas e a IML de Goiânia. Quais são as dificuldades pra identificação no caso desses outros dois corpos que você tava me explicando? Bom, a dificuldade nesses outros dois corpos é a ausência de amostras padrão, como a gente costuma chamar. São mais familiares disponíveis ali, né, porque a gente ali tá faltando, a gente não tem pai e mãe ali disponíveis pra gente poder fazer essa coleta. Então, junto com a amostra que a gente tem ali de alguns irmãos, nós solicitamos a apreensão de alguns objetos pessoais dessa vítima pra servir como padrão e a gente partir então pra identificação junto com o estado de Minas Gerais. Esses objetos aí, escova de dente, escova de cabelo, que os próprios familiares precisam entregar pra polícia? Isso, os familiares já fizeram essa entrega, esses objetos já estão conosco aqui no laboratório, são objetos de uso pessoal das duas vítimas, Renata e Gabriela, né, como escova de cabelo e objetos, roupas, que elas faziam uso e que vieram pra gente. Tem alguma previsão pra esse trabalho desses outros dois corpos? Bom, eu não consigo falar em previsão pro estado de Minas Gerais, né, pro laboratório, mas eu acredito aí que vai uma semana, né, até o fim da semana que vem, acredito que esse exame esteja concluído. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns, inclusive, pelo trabalho. Como a Larissa disse, né, agora ainda leva algum tempo ainda, Luarice, pra identificação desses dois corpos. Você tem uma pergunta? Ah, só eu queria que você, talvez ela pudesse esclarecer pra gente. Inicialmente falaram que os corpos seriam levados para o IML de Lusiana. Agora tem uma última informação circulando de que os corpos ficarão aqui em Goiânia à disposição da família. Qual é a última informação? Larissa, qual é a última informação dos corpos? Eles estão aqui ainda ou eles já foram pro IML de Lusiana? A informação que eu tenho é que eles já foram pro IML de Lusiana. E é lá que a família precisa fazer a retirada, a busca, né? Isso, a família já foi comunicada, ela está em contato direto com a coordenação de Lusiana e lá ela vai seguir os trâmites necessários. Inclusive é porque lá é mais perto da casa dos familiares. Sim, sim, a facilidade é pra, realmente a facilidade, o acolhimento é mais fácil por lá do que vir aqui pra Goiânia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E lembrando, Loares, que são cinco corpos até agora, né, identificados, esses quatro que a gente citou, da Elisamar, dos três filhos, e também do Marcos Antônio, que é o sogro da Elisamar, que foi encontrado enterrado no cativeiro. E lá a identificação dele foi feita com base na digital, já que eles conseguiram, né, ele manteve a preservação daquele corpo e eles conseguiram fazer a identificação. Então, a gente ainda tem cinco pessoas desaparecidas. Mesmo que há o relato do Horácio confessando ter matado a Renata e a Gabriela, ainda é necessário a oficialização da identificação pra que a gente fale, realmente, que os corpos são dessas vítimas. Então, por enquanto, são cinco pessoas desaparecidas. A Renata e a Gabriela, né, a Renata, que é a esposa do Marcos, e a Gabriela, que é a filha do Marcos. E também, além do Tiago Belchior também, que é o esposo, aí, que é o marido da Elisamar, e além da outra família também do Marcos, né, que é a Cláudia Regina e a Ana Beatriz, que também continuam desaparecidas. As informações de momento que a gente tem recebido a todo momento, Aloares, é de que a Polícia Civil passou a noite e a madrugada usando o luminol. Eles estão fazendo buscas ali em toda a região, Paranoá, Itapuã, na chacra onde o Marcos morava. Aí eles voltam a todo momento também no lugar que serviu como cativeiro, em planaltina do Distrito Federal. E a informação que a gente tem é que eles usaram o luminol nessas residências, né, nesses pontos aí que eles estão identificando que foram onde as vítimas passaram. E o que a gente tem de informação extraoficial é que eles conseguiram identificar pingos de sangue em alguns desses locais e até uma sacola plástica com resquícios de sangue. Todo esse material foi coletado e está sendo analisado pela perícia também para tentar identificar de quem é esse sangue. O fato é que foi montada uma força-tarefa que continua a campo agora, tentando localizar mais pessoas vivas ou infelizmente mortas. Aloares. Obrigado, Camila. Ou seja, a investigação agora com a confirmação da morte do Marcos Antônio caminha para que os três presos teriam matado todo mundo por causa de dinheiro, já que as três principais vítimas, principais não, três das vítimas eram alvos, né. A Elisa Marque teria conseguido um empréstimo para reformar o salão, a mulher do Marcos que teria vendido uma casa por 400 mil reais e a Cláudia, ex-companheira do Marcos, né, ela que também tinha dinheiro, dona de uma empresa. Então, a princípio, seria um sequestro onde eles pretendiam extorquir essas vítimas, mas algo deu errado e aí eles partiram para matar todo mundo. Obrigado, Camila. Daqui a pouco tem, inclusive, uma conversa, uma entrevista com o delegado que participa dessa investigação.